Fofinha, a senhora a câmera é assim. Vai, mãe. Vai! Vai, Adela, Adela! Vai! Vai, Adela, Adela! Olha aqui, só. Vai! Vai, Adela, Adela, Adela! Olha aqui, vai! Vai, Adela, Adela, Adela! Eu precisava comprar alguma coisa pra comer. Já vou comprar. O quê? Comprar nada, não tem nada. Olha lá, mãe. Vai! Vai!